Música 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 Caramba A coisa hoje está preta, hein? Música Fifa Fifa Desta noite você não escapa Desta noite você não escapa? Sabe que toda noite tem uma mulher que me diz isso A mesma coisa Quem é essa mulher? É enfermeira e com uma seringa na mão Fifinho Pra te conquistar Eu fiz um trato com o além Com o sobrenatural, eu fiz um pacto Com o vampiro O vampiro não é aquele cara que chupa sangue? Esse mesmo Você sabe se eu fosse vampiro eu tinha que chupar sangue com um canudinho Né? Porque a minha boca só morde manteiga derretida Não brinque comigo, Fifinho Não brinque com alguém que fez um pacto com um vampiro A minha casa anda cheia de morcego Aquele que de dia, durante o dia, fica pendurado de cabeça pra baixo Parecendo que está morto Eu acho que eu tenho um morcego desse, viu? Fifo, não brinque Eu posso te deixar paralisado Eu posso te deixar hipnotizado Eu posso deixar você duro Ah, não conte com isso Fifinho Fifinho Eu quero você Eu quero você em carne e osso Osso eu garanto, minha filha Mas carne eu estou parecendo sexta-feira santa Ninguém come carne, viu? Ah, eu sou muito velha, até no nome eu sou velha É Filadelfo, com dois PH, viu? Um no fim e outro no foco Fifo? Que fada A coisa está terrível, né? Que vampira é essa? O Conde Drácula de um lado Zé do caixão do outro E no meio? Aranha assassina Fifo, está chegando a hora da virada da noite É mamãe que está me chamando Não, Toninho É mamãe Não Não Passa o botão O Está chegando a hora da transformação Transformação Que foi? Congelou 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 a imagem? Congelou até a pencala, minha filha A pencala está tremendo de frio Está tremendo Agora eu vou sugar todo o seu sangue Quem suga o sangue de velho É desconto da previdência Eu vou morder o seu pescocinho Não, vai ficar uma mancha roxa Depois as moças lá do clube da terceira idade Vão pensar o que é de mim? Que eu estou chupado E depois de mordido Você vai ser meu Depois de mordido Ela gosta de bagaço, viu? Prepare-se, Chifinho É Porque eu vou cravar os meus dentinhos Na sua jugular Na jugular Não sei que graça que ela está vendo nisso Na minha jugular Isso nunca Na minha jugular aqui, minha filha Nunca Nunca, viu? Eu não vou tirar o... O que não? Porque eu não vou tirar o cachecol E ficar com o pescoço de fora Vou pegar um resfriado Quer saber de uma coisa, Filadel? É Eu vou fazer uma entrevista com esse vampiro E vou dar na cara dele Porque ele é tão biqueiro Você continua sendo um velho bobão Babão Bobão, babão, vampirão Vocês, vocês não deviam ter me tirado No meio da minha aula de educação sexual Não Justamente hoje E por que justamente hoje Não devias tirá-lo da sua aula de educação sexual? Porque hoje Ia ser aula prática Você, deixa eu quebrar os dentes dessa bicha aí Bicha não tem dentes, queridinho Bicha tem mordedor de fronha Espera aqui, ô Gabriel Nós queremos saber do crime na loja de... De eletrodomésticos O que você estava fazendo lá, hein? Estava trabalhando, meu amor Trabalhando? É, o Jorge tá desempregado Então, ele me mandou arranjar um serviço Que é pra poder manter a casa Eu não acredito, a bicha obedeceu É claro Tudo que o Jorge me manda fazer, eu faço Afinal, ele é o homem E eu sou apenas uma mulher E qual era o seu trabalho lá na loja, hein, ô? Era... Repositor de ferro de passar É, eu levo o ferro pra lá, levando o ferro pra cá Levando o ferro pra lá, levando o ferro pra cá O que que é isso? Olha, eu passei o dia inteiro levando o ferro Eu nunca levei tão perto, tanto pego na minha vida Certo, eu tenho uma vontade de matar essa bicha Bicha não morre, queridinho Bicha vira... Olha aqui, ô Magnório Você vai falar sobre o crime ou não vai? Sim, mas é claro Eu estou aqui pra colaborar com a polícia Então escuta aqui, você vai falar tudo e direitinho Senão eu vou te quebrar mais de 20 pedacinhos Bicha não se quebra em pedacinhos, queridinho, não Bicha se racha em 24 caquinhos Ai, ô Magnório, eu quero saber sobre o crime Vai falar ou não vai? Oh, claro, vou falar Reportemos em 1997 Aquela tarde primaveril em que eu aniversariava Os clientes da loja compravam E os donos faturavam Então eu aproveitei pra dar um pulinho no banheiro Pra ajeitar os meus seios postiços, né? E quando eu cheguei lá, meu Deus do que eu vi no banheiro? Aquela coisa horrorosa Ai, por que que eu entrei no banheiro? Por que? Mas viu o que? O que você viu? Aquela coisa, aquela coisa vermelha, escorrendo Já sei o sangue da vítima Não Do meu pipi Eu esqueci que eu tinha comido salada de beterraba que eu queria Ai Magnório, fala sobre o crime pela última vez Sim, eu vi Meninos Eu vi quando eu voltei pra loja Eu vi, eu tava subindo a escada E vi aquele homem Descendo com aquela coisa Enorca E com aquela coisa volumosa na mão Ele veio na minha direção Sim Com um olho no meu olho Sim Com um olho no meu olho Com um olho no meu olho Dentro do meu olho ele chegou e... Ah, fez assim O que? O assassino lhe apontando uma arma? Não O Charles me ofereceu no buquê de flores Verdugo Estraçai essa bicha